Boa noite, amigo. Recebemos com muito prazer o Dr. Leonardo Monteiro, que é uma referência na ortopedia pernambucana. Dr. Leonardo, por que o senhor optou pela ortopedia? Bem, a ortopedia, desde cedo, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de atividades esportivas e durante a minha faculdade eu participei de vários eventos esportivos e me identifiquei bastante com a ortopedia. O grande problema da ortopedia é o joelho, né? Por que o joelho é tão problemático? Porque o joelho é uma articulação que tem sete tipos diferentes de movimento e a maioria das atividades esportivas você tem contato físico, tem mudança de direção e que esses movimentos podem gerar lesões, principalmente no joelho. E o joelho tem o tal de menisco? O que diabo é menisco? O joelho, eu costumo dizer que o menisco é um amortecedor do joelho, né? Você tem dois meniscos, tá? Você tem o menisco na região interna do joelho e na região externa. O menisco serve para proteger o joelho, ele funciona como amortecedor do joelho. Então, eles são estruturas muito importantes para a função do joelho, tanto na estabilidade quanto na proteção. E qual é o maior problema que o joelho traz? Hoje em dia, a gente vê que devido ao envelhecimento da população, devido ao aumento de peso, a gente está se deparando com uma doença do século, né? Que é a artrose. Artrose do joelho. O que é a artrose? A artrose é um desgaste da articulação, né? Então, a gente quando tem um desgaste da articulação, você vai tendo um processo crônico que é a chamada, a famosa artrose, tá? Então, a gente tem, para ter uma noção, 70, 80% da população mundial com mais de 60 anos já tem artrose, né? Então, a gente está observando com aumento da expectativa de vida, cada vez mais presente e limitando bastante a qualidade de vida das pessoas. E a gente pode sentir, né? O grande número de pessoas usando bengala, andando, andador, né? Isso. Pessoas usando bengala, pessoas deixando de fazer atividades, não só atividades físicas básicas, como uma caminhada ou exercício na piscina, mas é atividades cotidianas, como em casa, indo ao banheiro, como assistir uma televisão sentada no sofá. Então, assim, são atividades que você vai perdendo e tendo comprometimento da sua qualidade de vida. Olha, o doutor Romeu Krause, que foi seu chefe, né? Ele me disse aqui que os dois grandes problemas... Problema não, é bom porque ele leva a gente para o seu consultório. É descer escada sem segurar no corrimão e ter embaixo da cama de sair um tapete. São os dois problemas que mais levam. Está certo, ele? Isso. Está correto. Por quê? Quando a gente desce escada e quando a gente faz um agachamento muito importante, você agachar para pegar alguma coisa no chão, você aumenta a sobrecarga no joelho. E o aumento dessa sobrecarga no joelho pode gerar um desgaste e levar ao processo de artrose. Olha, muito desastre de motoqueiro atinge o joelho. É grande o número também de motoqueiros que tem problema com o joelho, leva a queda? Isso. A gente vê bastante frequência motoqueiro, né? Que você vê que a posição do motoqueiro você está com o joelho bastante exposto. Você está na moto, com o joelho fletido e às vezes uma manobra, ele colide na traseira de um carro ou uma própria escorrega e cai no chão e machuca o joelho, promovendo lesões mais sérias, né? Inclusive, por uma lesão muito complicada que é a chamada luxação do joelho. Quando você tem a lesão de vários ligamentos e pode ter uma artrose precoce, né? E no tratamento do joelho, tem alguma novidade importante? É. Hoje em dia, a gente está observando que a gente tem aquela frase, a artrose é irreversível. Uma vez com a artrose, não tem o que fazer. Vai até o sétimo dia. Isso. A artrose até o sétimo dia. Isso. A gente tem esse ditado. E a gente está observando que com a terapia biológica, né? A gente está fazendo células-tronco. Então, a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel para que esse processo crônico degenerativo dê uma freada e melhore um pouco, né? Então, hoje em dia, a gente acompanha muito em outros países, né? Na Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Itália. O desenvolvimento dessa tecnologia de aproveitar as células-tronco para fazer nas articulações, né? E a gente está, agora, trazendo para o Brasil também essa técnica. E os resultados são muito bons. E tira de onde essa célula-tronco? A gente tem... Qualquer local, a gente pode colher célula-tronco, tá? A gente utiliza a célula-tronco da gordura, né? Que a gente faz uma... Você pode usar... Você pode pedir ajuda até a um cirurgião plástico. Na maioria das vezes, eu peço a cirurgião plástico para me ajudar. Você colhe a célula-tronco da gordura e, por incrível que pareça, a quantidade de células na gordura é maior que no aspirado de medula. Você pode fazer uma lipo, tirar a gordura, preparar, fracionar essa gordura e preparar para jogar na articulação, né? Contar de 10 a 12 ml, mais ou menos. E você pode também colher da cristilíaca, né? Da tíbia, né? Então, fazer um aspirado de medula óssea para fazer na articulação, tá? É um tratamento regenerativo? Isso. É um tratamento regenerativo. E qual é o fundamento desse tratamento? Ele diminui o processo crônico-inflamatório. Quem tem artrose no joelho tem articulação inflamada. Então, a gente consegue desenvolver uma diminuição daquele processo crônico-inflamatório, diminuindo o avanço da artrose e com potencial de regeneração. Então, a gente está cada vez mais investindo nessa área para a gente trabalhar mais a prevenção de artrose, evitar que a artrose avance, para não chegar no desfecho final, que é a colocação de uma prótese. E a colocação de uma prótese é sempre uma coisa complicada, né, doutor? É. Prótese é uma cirurgia de grande porte, né? Imagina só que você vai fazer uma cirurgia para tirar o menisco, tirar ligamento, fazer um corte ósseo. Então, assim, você vai tirar todo o joelho, fazer alongamento de estruturas que estão encurtadas, colocar um joelho artificial. E até o próprio doutor Romeu, ele brinca falando que a gente vai colocar um joelho novo num paciente de 70 anos, que não tem um corpo para dar aquele suporte muito bom para aquela prótese. Mas, assim, é uma cirurgia que tem um ótimo resultado, porém muito invasiva. É, porque é a mesma coisa de colocar uma peça num calhambé, que é uma peça nova. Vai ter problema. O calhambé que não vai aceitar aquela peça, né? É a mesma coisa que você pegar um calhambé, trocar o pneu e deixar o mesmo calhambé. Então, assim, você vai estar ajeitando uma parte ali, mas o resto vai estar comprometido. Doutor Leonardo, qual foi o cliente mais jovem que o senhor teve? Ah, eu tenho um cliente de dois anos, três anos. O já com joelho? Já com problema no joelho. Você tem algumas patologias que começam, principalmente patologias que estão envolvidas com o núcleo de crescimento. Então, você pode ter patologia. Criança com, cada vez mais, estou observando, paciente mais jovem chegando ao nosso consultório. Paciente de 10 anos, 8 anos, que já disputa atividade, já disputa campeonatos de karatê, futebol. Hoje em dia, você vê crianças com 4 anos já disputando atividades esportivas. Então, assim, são potenciais clientes com patologias no joelho. E, lógico, você tem crianças, né? Algumas patologias do próprio desenvolvimento, né? Alterações de eixo, inflamações na cartilagem. Então, você pode ter um problema desse tipo chegando no seu consultório. Mas é mais fácil tratar de um cliente jovem do que de um cliente adulto? Porque o adulto já está com as peças rodadas, né? O cliente jovem, você tem a grande vantagem de você ter aquela articulação toda preservada, né? E você, com as técnicas cirúrgicas que há hoje em dia, você conseguir preservar as estruturas, principalmente os meniscos, né? Às vezes, se um paciente com lesão no menisco, você consegue suturar aquele menisco. Não há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, simplesmente tirava o menisco. Então, você pegava, por exemplo, um paciente de 12 anos que tinha uma lesão no menisco, você tirava aquele menisco e com 30 anos ele já tinha artrose. Então, a gente tem uma medicina hoje em dia mais avançada para a gente tratar as lesões e, lógico, você tratar um paciente mais jovem, a gente vai ter um resultado ainda melhor porque você vai ter uma articulação mais preservada. A gente tem que levar em consideração também que pacientes muito jovens, eles estão crescendo e, lógico, em algumas cirurgias você pode comprometer esse crescimento. Então, a gente tem que fazer um procedimento, em alguns casos, menos invasivo para a gente não atrapalhar esse crescimento e gerar uma deformidade na perna desses pacientes. Doutor Leonardo, o senhor, durante muitos anos, foi o médico do esporte. Por que é que deixou? Olha, eu passei 12 anos trabalhando com futebol e me pesou, eu fiquei muito triste de sair do futebol, mas, assim, chega uma hora que você tem que dar um passo à frente e eu percebi que eu não estava com a mesma vontade que eu estava de estar com futebol e eu tenho minha família também que começou a cobrar mais horário final de semana porque, assim, quem vê futebol pensa que é você ir lá para aquele jogo, faz o jogo, faz uma cirurgia no atleta, é só aquela parte glamour, mas não. Futebol, você tem que ir para o treino, você tem que viajar com o clube. Muitas vezes essas viagens acontecem no final de semana. Então, você passa a semana trabalhando, no final de semana está com o clube. Então, assim, atrapalha muito a sua vida social e também a sua vida profissional. Então, chegou uma hora que eu tive que repensar e tomar essa decisão. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Leonardo Monteiro, que é referência na ortopedia pernambucana. Dr. Leonardo Monteiro, às vezes a gente vê nos programas de futebol, hoje tem um treino regenerativo. O que diabo é treino regenerativo? Isso. Quando a gente faz um treino mais intenso, principalmente após as partidas de futebol, a gente tem que fazer um treino regenerativo, que é um treino mais leve, que você vai fazer alongamento, vai fazer um trabalho numa piscina, e você vai dar uma desacelerada naquela musculatura, porque muita gente pensa que atividade física diária, atividade física em excesso, você vai ter um ganho de massa muscular. Mas não é isso que acontece. Para ganhar massa muscular, você tem que descansar um pouquinho. Então, atletas de alto nível, eles precisam também descansar, para, de uma certa maneira, dar uma repousada na musculatura, para ele voltar às atividades e diminuir o risco de lesão. Olha, o senhor já pegou lá no esporte, jogador enganador, ele disse que estou com dor aqui, não está com dor nenhuma, para não viajar, para não ir. Já pegou isso? Não precisa dar o nome, não. Já, já peguei, já peguei. Tinha os artistas, né? Tinha, às vezes você vai lá, descobre que estava com a dor, mas tem uma festa no final de semana, alguma coisa assim, que, de repente, o aniversário no expôs, alguma coisa assim. Já peguei a situação dessa, que é bastante constrangedora, mas, assim, a gente, como método, não pode chegar e forçar o jogador a viajar, né? Então, acho que tem que ter a consciência de cada um. E a gente já pegou a situação desse tipo, e realmente é muito chata. Agora, na sua opinião, o jogador só deve entrar em campo se estiver 100% fisicamente, ou se estiver meia boca, pode jogar? Eu acho que o ideal é 100%, sempre, né, fisicamente. Mas, em alguns casos, ele não está 100% fisicamente, mas é interessante ele entrar já no segundo tempo, para começar a fazer um trabalho, para, aos pouquinhos, voltar a ter a condição física plena. Olha, muitos médicos mundiais criticam o uso da cabeça, o cabeceio, que pode trazer para o programa futuro. No boxe, com certeza, isso tem, porque são pancadas fortes. Mas o cabeceio pode prejudicar uma pessoa? Olha, se você tem um trauma repetitivo na cabeça, você pode ter predisposto a algumas lesões, né? A gente viu isso aí no boxe, né? No boxe, algumas patologias surgindo devido ao trauma repetitivo. Mas, assim, a gente que trabalha com futebol, né, que trabalhei, que eu ainda trabalho, que eu pego muito atleta no consultório, a gente tem que estar muito preparado para uma situação dessa, né? Se ele tiver algum trauma, você observar, tirar o jogador da partida, fazer exame, dar um tempo de repouso, né? Porque a gente vai avaliar o grau da lesão que ele teve, para a gente ver quando ele pode voltar. E o trauma repetitivo, várias cabeçadas, ele pode realmente promover microtraumas, e esse microtrauma, com o passar do tempo, gerar alguma sequela. E agora a CBF tem um cuidado especial quando tem pancada na cabeça. Para, chama um médico, se for o caso, até a ambulância, né? O que você falou foi muito interessante. É uma das poucas situações que o médico pode entrar no campo sem o juiz mandar. Então, se eu tiver um trauma, o jogador cair no campo, eu posso entrar no campo sem o juiz liberar, né? Porque é uma situação de risco para o atleta, né? Numa situação dessa, o atleta pode ficar desacordado, a língua enrolar, né? E ele tem uma obstrução da via aérea, e tem uma complicação maior. Então, assim, a gente tem que fazer todo o protocolo durante um acidente desse, inclusive tirar o jogador com a maca, estabilizando a região cervical com o colar cervical. Então, assim, é uma situação bem delicada, mas você tem que estar preparado e você tem que tomar conduta de entrar logo em campo para resolver. Agora, qual é o maior problema que o jogador de futebol tem para levar para o metro? É a pancada no joelho, é no calcanhar, porque, às vezes, o negócio do calcanhar, ele passa vários meses para se recuperar. É, que é o que a gente observa no futebol. Quando o jogador é mais jovem, né, que é 20 anos, 25, a maioria das queixas são queixas musculares, né? Então, queixas musculares. Quando o jogador passa dos 30, a gente observa mais queixas articulares, né? Aquele jogador que teve toção no tornozeiro, toção no joelho, tem aquele incômodo da articulação. Então, assim, você percebe que é um aumento das queixas articulares a partir dos 30 anos. E esse negócio muscular tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 5 e diabetes? Essa classificação de grau de lesão muscular, a gente pode levar em consideração a classificação clínica. Como é que é a classificação clínica? O jogador que tem o estiramento grau 1, ele sai andando praticamente normal, ele senta uma fisgadinha e sai praticamente normal. Grau 2, aquele jogador que sente aquela fisgada, mas já sai um pouco mancando. Grau 3, aquele que não segue nem pisar direito. Então, grosseiramente, analisando os graus, você pode definir durante a partida do futebol qual é o grau do atleta desse jeito. Mas o exame mais preciso para diagnosticar o grau é a ressonância, né? Que ele leva em consideração a quantidade de fibras lesadas, né? A menos que 5% é grau 1, a menos que 50% é grau 2, a menos que 50% é grau 3. Seria mais ou menos isso. Olha, um assunto que está muito na mídia, agora, é o grande número de contusões do Flamengo. Porque o Flamengo tem um elenco milionário, deve ter um setor médico com os equipamentos de ponta, mas o número de jogadores lesionados é muito grande. E estão culpando o médico. O médico é culpado disso? Olha, infelizmente, a gente sabe que a quantidade de jogos, né? Está diretamente proporcional à quantidade de lesões. Então, você pega o Flamengo, que está disputando agora o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, aí, de repente, está começando Libertadores. Então, assim, são vários jogos com pouco intervalo de descanso para atletas de alto nível e que você vai ter a maior chance de lesão. Então, um clube feito Flamengo é um clube que você consegue fazer um rodízimo maior de atletas, né? Então, você consegue ter, fazer um rodízimo de atletas e você diminui a quantidade de lesão. Mas, se você tem um calendário muito cheio, você vai ter uma maior quantidade de lesões. Quer dizer, isso é mais a razão, né? Isso. E no esporte, teve tempo que o seu departamento médico estava assim? Teve. Parecia a restauração? Parecia. Inclusive, já teve tempo de ir até brincando, até um repórter amigo meu, dizer, cadê o hospital Esporte do Recife? Porque estava lotado o departamento médico. Tem fase que acontece isso, né? Porque, às vezes, você está, principalmente, quando você disputa um campeonato, uma Série B, por exemplo, que os campos são mais irregulares, que você não tem tanto cuidado no campo. Então, acaba que você tem a maior quantidade de lesão, né? Então, assim, é o que eu falo. Se você tem grande quantidade de jogos, você vai ter grande quantidade de lesões, né? Então, assim, está diretamente proporcional aos jogos. Mas, a gente tem que ir tratando, vai vendo ao melhor momento para o atleta voltar. Porque, se você também está querendo pressionar muito o atleta para voltar, e ele volta antes do tempo, ele vai voltar para o departamento médico. Nós queremos agradecer, doutor Leonardo. Então, quem tem problema de joelho, vai lá, doutor Leonardo resolve. E agora já tem esse novo tratamento moderno. Então, só vai andar de muleta e de andador, quem quiser. Quem não quiser, vai, doutor Leonardo, que ele resolve. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço e até a próxima.